Olá, tudo bem? Chacrave da Vinissalde e hoje com o review dessa central da Positron A8340TH Vamos falar um pouquinho do que contém essa central, o que tem nela, tudo certinho Aqui podemos ver que ela tem o Mirror Connect Ela tem um touch passivo, tem equalização, Bluetooth, USB E entrada para controle SWC O Mirror Cache é através de cabo USB, necessário para espelhamento com celular não incluso O cabo USB Aqui temos um pouco sobre a central multimídia 2D com tela de 7 polegadas touch screen Capacidade de alta resolução 124 por 600 pixels E a conexão Bluetooth de 4.2 Viva Voice Hard Free Audio streaming e acesso à lista de contatos Você tem acesso à sua lista de contatos do celular Conexão USB e micro USB frontal Compatível com dispositivos de até 128 GB Potência de 4 canais de 25 watts RMS em 4 ohms São as saídas para você estar ligando ali Com 10% de THD Conexão de SWC, que é o controle remoto de volante Tem sintonias de FM com sensibilidade de 18 canais de memórias FM Mirror Connect, função de espelhamento com celulares Android e iOS via cabo USB Equalização gráfica de duas bandas mais pré-equalizações de pop, clássico, rock, jazz e beat Uma entrada auxiliar de áudio frontal P2 Duas entradas para câmeras traseiras dianteiro de front view RCA Saídas de planificador RCA de 1 sub Dois estéreos de esquerdo direito frontal E uma saída de vídeo monitor externo Tem através do app do Positron Do controle de volante, rádio, músicas, bluetooth USB e micro SD Iluminação configurável com 7 opções de cores Garantia de 12 meses Um ano aí de garantia essa central Vamos Estar abrindo ela aqui para ver como ela é Tudo certinho Ela vem lacrada Na caixa Aqui vem o cabo de alimentação Esse é o cabo de energia para você estar ligando E esse aqui é o cabo para a saída de áudio E esses são os cabos para você estar ligando O freio de mão As outras entradas lá Que são necessárias Vamos tirar ela aqui Ela vem com isopor Vem com a frentinha aqui Para não estar estragando Pelo que estamos vendo Ela é toda preta Podemos ver Que ela aqui tem a Entrada de energia Entrada para Saída de áudio Temos Três pares de saída RCA Que seria tanto para o controle de volante Frontal, traseira Tudo certinho Entrada para Para a antena E entrada de microfone aqui atrás Além da entrada da frente Então tem Uma entrada aqui atrás também Certo Aqui na frente temos Uma entrada de Cartão SD O microfone dela Certamente já é aqui na frente Embutido Botão de Ligar e desligar Botão de aumentar o volume Botão de Diminuir o volume Botão de voltar Entrada para auxiliar Que é igual aqui a de trás E Uma entrada USB Ela seria assim Bonitinha Não vem Parafuso E Vou ligar ela aqui E ver Como que é as especificações Um review Dela ligada Vamos lá fazer um review Dessa parte Dessa central Deixa eu desligar ela aqui Que eu acabei de ligar ela Vamos ligar ela Para ver como Para vocês verem Como que é a ligação Lá Para a Expositron Ela Ela entra diretamente No rádio Mas vamos no Menu dela aqui Você tem rádio Bluetooth USB O Mirror Connect Que é via cabo O auxiliar in O Fcam Que é câmera frontal O BT Que é a lista de telefone O micro USB Não tem mais nada Para o lado Nada para cima Tudo está Rádio Vamos lá Você tem Seis Conexões Que você pode estar salvando Aqui tem a sintonia ST Que você vai para trás Que você vai para frente Tem Tem Essa aqui é uma busca manual Dá para você Ele está em sistema de busca manual Mas ele tem também a Busca Automática Busca automática Você clica em pesquisar Aqui Ela pesquisa também Automática Clicando pesquisar Aqui tem Você consegue dar Bass Booster Consegue dar O Trimler O Balance O Fade Consegue regular Aqui O rádio Tem o Sub O Bip O Load Bass Você consegue ligar Ele aqui Desligar Equalização E dá para você Reiniciar De fábrica Vou voltar para o menu Aqui BT Vamos Ver isso aqui Vamos conectar Aqui Vamos ver se ele conecta Não conecta Eu vou conectar No meu celular Lá Conectamos aqui Manual pelo celular Aí você consegue Pular de faixa Tudo Dá play aqui Tudo certinho Consegue Também regular Aqui dentro Do jeito que você Quer o som Vamos voltar aqui USB Conectado Já puxou Você consegue Colocar aqui Música Aparece as músicas Você consegue Ou clicar ali Ou clicar Para baixar aqui Você consegue Ver as pastas Aqui Você consegue Ver aqui Só isso aqui Só a parte de vídeo Só a parte de foto Bota aqui Voltando aqui No USB Aqui Na parte de música Você consegue Colocar Para trás Play e pause Para frente Aleatório E Equalizar Aqui também Vamos voltar Aqui Voltando aqui Volta aqui De novo Vamos lá No Mirror Connect Para você usar O Mirror Connect Você tem que Baixar O iLink Para você Usar o Mirror Connect Está vendo Que a minha tela Do meu celular Está ali Estou gravando Aqui A tela do celular Está ali Na Webcom Pode ver Que você está Vendo Duas Webcom Duas mãos Você está Filmando Ali Aqui Você consegue Voltar Aqui Você consegue Mexer No seu celular E ele Vai espelhar Ali O espelhamento É só Via cabo Não é Via bluetooth Via wifi Nem nada Você espelha O seu celular Só Via Cabo Vamos voltar Aqui Tem entrada Auxiliar Você consegue Configurar Aqui Tudo certinho Também O F-CAM É a câmera Da frente Aí Ele vem Com o chicotinho Ele vem Com esse chicote Aqui Que é o chicote Para você Ligar a câmera Traseira Quando você Aciona a câmera Traseira A você Tirar Desacionar E colocar Para frente Ali Na ré Ele fica 15 segundos Ligado A câmera Dianteira Para você Está Vendo o lugar Que você Está indo Aí Aqui A lista Do bluetooth Você consegue Digitar Aqui Para ligar Permitir Aqui Pronto Aqui Aqui tem A minha lista Chamadas Para ligar Chamadas Que foram Atendidas Chamadas Não Atendidas Aqui Tem seus Contatos Está baixando O contato Do meu celular Via bluetooth Aqui Aqui é Para aparecer Os contatos Do bluetooth Certo Volta aqui Micro SD Que ele tem Micro SD Então não tem Micro SD Deve ter As mesmas opções Ali Se você Clicar Em configuração Aqui Mas vamos Voltar Aqui 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 A data Aqui A data Hora Tudo certinho Você configura Nas configurações Aqui Você consegue Configurar Inglês Português Espanhol Indioma Área do rádio Você pode Colocar Europa Estados Unidos América do Sul Rússia Brasil Mas Vai pegar Só Brasil Creio eu Data e hora Você coloca Mês Dia Ano Hora Os minutos Tudo certinho Dá para você Colocar em formato 24 horas Ou formato Anti-merídio E pós-merídio Cor de LED Você consegue Deixar automático Mas pode usar O branco O roxo O ciano O amarelo O vermelho O azul O verde Tem demais configurações Que é F câmera De acionamento Automático Dá para você Deixar automático Dá para você Atualizar o software Por aqui E restaurar Padrão Padrão De fábrica Demais configurações SWC Que é o controle Violante Você consegue Configurar aqui Reiniciar Confirmar Visor Você consegue Aumentar o brilho Aumentar a tonidade Preto e branco A coloridade Aqui Tela de fundo Você tem Seis opções Para você Estar trocando De tela de fundo E Informação Sobre o aparelho Qualquer versão Modelo Tudo certinho Ele não Acompanha Controle Você consegue Colocar esse controle Olha aqui Na saída De trás Tem uma saída Ali De De Microfone Que você consegue Conectar lá Aí seu instalador Pode estar Instalando Tem um escaninha Certo aqui Para você Estar ligando Mas você consegue Instalar esse Headline Nele lá E esse seria O review Dessa SP 8340 TH Da Positron Pode estar Confirindo Na descrição Embaixo O link Para estar Comprando Em nosso site Essa central Custo Benefício Excelente Para você Estar adquirindo E não se esqueça Se inscreva No nosso canal Deixe o seu like E até a próxima Chacrinha Review